Acusada e Foragida Acusada e Foragida Acusada e Foragida Acusada e Foragida Eu vou fazer um café pra gente Eu adoraria Você pode pintar esse Obrigada, Emma Esse aqui? Uhum Certo Aqui está Ah, obrigada De nada Ah, aqui o seu celular Emma estava brincando com ele Obrigada Bem Suas avaliações são ótimas E as indicações são tão unânimes Que seria estupidez minha não te contratar Sinceramente, parecia um pouco bom demais pra ser verdade Mas agora te vendo pessoalmente Dá pra ver que você tem jeito com as crianças Ah, bom Crianças são minha vida Eu estou feliz por não ter mais de 100 anos E não se vestir como se fosse Halloween Você não acreditaria no tipo de gente que vem nessas entrevistas? Ah Então, é o seguinte Eu sou revisora de seguros E ano passado eu tirei um tempinho pra mim E agora o meu chefe quer que eu diga de que altura Quando ele me pedir pra pular E aí na sexta-feira ele joga essa papelada enorme no meu colo do nada Três dias em Washington conferindo a demanda E aí a minha baba pediu demissão Só pra piorar, não é? A questão é que eu tô desesperada e preciso de alguém pra amanhã Bem, e o pai dela? Ou ele? Não Ah Somos divorciados Ah Por isso que quer um tempinho só pra você? É É que tá tudo uma bagunça E você não quer deixar a Emma com ele Porque senão ele vai ter você nas mãos, não é? Isso mesmo Saúde Mamãe O Teddy se machucou Oh O Teddy fez um dodói Certo Então eu vou dar um beijinho pra Sarah, tá bom? Prontinho, ele tá melhor Não tá não Ah, não tá? Ah, sim Oi, Emma Adivinha Se sua mãe deixar você comigo Então eu e você vamos fazer uma tipóia bem especial pro Teddy, tá bom? Tá bom Bem, você venceu Tem certeza que você dá conta dessa terrorista por três dias? Por favor, diz que sim Só três dias? Eu quero ela pra sempre Olha só Cuidado com o que deseja Eu sei, eu sei, eu exagerei na bagagem Ei, escuta Eu não tive tempo de solicitar a papelada do contrato Mas eu devo ter um tempinho essa noite, então eu faço o do hotel Não se preocupa Você vai estar ocupada, a gente vê quando você voltar Sério? Não se importa de receber em dinheiro? Claro que não Você me chamou pra facilitar a sua vida e não complicar Isso é verdade Certo Bem, vamos ver Isso deve cobrir a primeira semana E aí Isso é pras despesas, só guarda as notas, tá bom? É claro Eu vou sentir tanto a sua falta, filha, eu te amo Também te amo Ah, vamos fazer videochamada toda noite, né? É bom mesmo E que tal as 18 horas no seu horário? Claro E se houver uma emergência, o telefone do pai dela tá na geladeira Mas só se for uma emergência, mesmo tipo um ataque de dinossauros Ou uma invasão alienígena ou algo assim Não vai acontecer Não Não se preocupa, senhorito Otis Ah, por favor, me chame de Lia Tá bom Eu já tô indo Deixa eu tirar uma foto de vocês Certo? Um, dois, três, digam X Sim Ah, você se mexeu Desculpa, é só uma alergia Aqui, deixa eu tirar outra Não, não, não Você vai perder seu avô A gente tira uma e te manda, o que acha? Tá legal, mas não esquece Ah, vamos lá Ah, eu não posso esquecer isso Certo? Te amo, Emma Tchau, muito obrigada Vem, vamos brincar Oi Adam, é bom ouvir sua voz Que bom A gente pode falar sobre o aniversário da Emma Dia 7 tá logo aí, né? Lia, você tá aí? Ah, tô Não tô ouvindo o grito Não tá deixando ela assistir TV, né? Sabe o que dizem sobre crianças que ficam na frente da tela? Sim, eu sei o que dizem A gente pode falar disso outra hora Quando? Ah, te mando um e-mail Hoje, amanhã? Eu não sei Tá legal Eu tô atolada de trabalho nesse momento Por que você não faz o que você sempre faz e depois eu me viro? Uau Cadê a antiga Lia? O que fez com ela? O que quer dizer com isso? Eu não sei Você costumava ser tão mãe coruja com essas coisas Desculpa se eu não consigo ser perfeita o tempo todo Eu não tô sugerindo que... Não, eu sei o que você tá sugerindo Tá legal Eu percebo pela sua voz Você só tem dois tons ultimamente Sarcástico e crítico Por que essas conversas sempre terminam com a gente tentando arrancar os olhos um do outro? Eu não sei Deixa eu ver Talvez porque você decidiu criar uma batalha no tribunal ao invés de se comportar como um adulto? Senhorita Watts? Oi, Valerie Eu fiz uma besteira É aniversário da Emma na quinta E eu vou comprar alguma coisa pra ela em Washington Mas eu só volto na sexta E... Se o Adam aparecer, pode passar um pano pra mim? Eu só... Eu só não quero que ele saiba que eu dei essa mancada Senão ele sempre vai me fazer lembrar disso Não tem problema, Senhorita Watts Digo, Lia Você é um anjo, Valerie Tenha uma ótima viagem Não se preocupe com nada Sua filha tá em ótimas mãos Obrigada Tchau, Valerie Emma, Emma, Emma Tiki, 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 tiki Emma,izations, territory Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Emma está dizendo oi, mamãe Oi, é a Valerie, deixa um recado e eu te ligo assim que puder. Oi, Valerie, é a Lia. Estou tentando fazer uma chamada de vídeo com você, mas parece que ainda está tendo problemas. Olha, me desculpe, mas isso está ficando ridículo. Você viu se tem alguma atualização, como eu te falei? Se isso não funcionar, então talvez seja melhor você me ligar. Olha, eu tive um dia cheio e estou cansada e vou tomar um banho. Me avise quando puder. A gente se fala. Eu espero. Oi, é a Valerie, deixa um recado e eu te ligo assim que puder. Eu. Ela está chamando Emma sem resposta. Eival, me ligue agora de volta, por favor. Obrigada. Oi, é a Valerie. Droga! Oi, Sr. Fox, é a Leah. Sim, eu sei, eu sei que horas são e eu sinto muito por ter que acordar o senhor. Não tem outro jeito de dizer isso, mas eu tive um problema em casa e eu preciso voltar para lá hoje. Não, não, isso não é uma piada. Sim, eu sei o quanto confiou em mim, eu sou grata por isso, de verdade, eu sou, mas isso é uma emergência. Vai logo, droga. Não, 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 eu estou falando com o elevador. Sim, senhor, eu entendo isso, mas é sobre a minha filha. Olha, eu te ligo assim que eu souber melhor. Sim, mais uma vez, eu sinto muito. Taxi! Mãe, o que é isso? Ai, meu Deus. Emma! Você é a Leah Watson? Sim, é a minha filha. Cadê a minha filha? Senhorita, preciso que se acalme. Ela está no Hospital Geral Municipal. No Hospital? Sua vizinha, a senhora Talbot, ouviu um choro, ela ligou para a polícia. Encontramos a sua filha sozinha na casa, ela estava trancada no quarto. Parece que ela ficou lá por um tempo. Quando foi que saiu de casa? Ela devia estar tomando conta dela. Quem? De quem está falando? A babá, a Valerie, Valerie Dobbs. Valerie Dobbs? É. Olha, eu preciso ir ver. Não sinto muito. Isso não vai acontecer agora. Tem uma outra questão. Uma invasão na casa do seu ex-marido. O quê? Seu ex-marido. Adam Ridley. Alguém invadiu a casa dele. Olha, tá legal. Eu não tenho tempo para isso. Leah, não entre nesse caso. Eu preciso ver a minha filha. Leah, você tem que parar. Leah, abre a porta. Mandem uma unidade para o hospital agora. Licença. Onde está a Emma Ridley? Você viu a Emma Ridley? Em que quarto está a Emma Ridley? Doutora Jennifer, compareça a seja-tia. É isso que você chama de se comportar como um adulto? É a mãe dela? Sim. Desculpe, ela precisa descansar. Ela vai ficar bem? Ela tem um quadro de desnutrição. Não parece haver nenhum dano permanente. Ela estará de pé e forte em alguns dias. Ela tem que dormir. É melhor não incomodá-la por enquanto. Certo. O que foi que aconteceu, Leah? Eu não sei. Eu estava viajando a trabalho. Ela devia estar com a babá. Viajando? Por que não me disse isso quando te liguei? Eu não preciso te avisar de tudo o que eu faço. Meu Deus, Leah. Essa babá, quem é ela? O nome dela é Valerie Dobbs. Olha, ela tinha ótimas referências. Todo mundo elogiou. Por favor, se acalma. Quando foi a última vez que falou com ela? Estávamos trocando mensagem com frequência até ontem. Eu estou falando da Emma. Ela não me deixava vê-la. Não diretamente. Ela só mandava fotos. Por que você não me ligou? Eu não sei. Talvez porque eu sabia o que você ia dizer. Sabia o que eu ia dizer? Ah, isso é ótimo. Então você abandonou nossa filha por orgulho. Leah Watts. Eu estou ordenando a sua prisão por abandono de incapaz, invasão a domicílio e furto premeditado. Não. Furto premeditado? Do que está falando? Enquanto ele estava no trabalho, alguém arrombou o cofre do seu marido e roubou uma coleção de moedas antigas. Avaliada em 60 mil dólares. Nós a encontramos na sua garagem. Isso é impossível. Uau, não dá pra acreditar. Eu sei que nunca engoliu eu ter ficado com elas na separação de bens, mas nunca imaginei que você pudesse... O que é roubar de você? Acha mesmo que eu estou tão desesperada? A essa altura, eu nem sei o que pensar. Adam, você me conhece. E sabe que eu nunca entraria na sua casa e com certeza nunca machucaria a Emma. Você sabe disso. Você tem o direito de permanecer calada. Tudo que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Tem direito a um advogado. Se não puder pagar, um defensor público lhe será providenciado. Qual é? Isso é ridículo. Adam, você me conhece. Enquanto aguardamos a sua advogada, eu gostaria que desse uma olhada nessas fotos. Me diga se reconhece essa pessoa. Eu acho que não. Você nunca viu essa mulher antes? Não, não que eu me lembre. Tá aqui, Santos. Obrigada. O que isso tem a ver com a Valerie Dobbs? Senhorita Watts, esta é Valerie Dobbs. O quê? Ela é exatamente como você disse. É uma babá respeitada, com diploma em educação infantil e um currículo do tamanho do meu braço. Essa não é a mulher que eu contratei. Senhorita Watts, eu interroguei a senhora Dobbs. Ela disse que você ligou pra ela no dia da entrevista e disse pra ela não ir que já tinha contratado outra. Não, não fui eu. Tá legal. Digamos que isso seja verdade. Você tem algum documento provando que uma mulher fingindo ser Valerie Dobbs veio trabalhar pra você? Fotos, vídeos, qualquer coisa que sustente a sua história? Sim, eu tenho uma foto no meu celular. Eu tirei antes de ir embora. Aqui. É ela. Acho que consegue ver o problema. Tá bom. Não importa. O número dela tá nos meus contatos. Liga pra ela. O número que você ligou está indisponível. E está uma gravação. Tava funcionando antes, eu juro. Ah, e as mensagens que ela me mandou? Ela mandou um monte. Ela ficava mandando as fotos da Emma pra eu achar que estava tudo bem. Não tem nada desse número. Isso... Olha, eu não sei o que dizer. Elas estavam aí. Só me ajuda a entender. Por que alguém iria criar um plano tão elaborado pra incriminar você? Tipo, o que ela ganharia com isso? Você acha que eu tô inventando tudo isso, não acha? Você acha que eu sou burra o suficiente pra invadir a casa do meu ex, arrombar o cofre e então deixar as provas espalhadas por aí pra qualquer um achar? Por que eu faria isso? Eu sou policial há 12 anos e eu já vi pessoas fazendo coisas inacreditáveis e irracionais, principalmente quando estão passando por coisas difíceis, como um processo de divórcio. Eu pareço uma pessoa mentalmente desequilibrada pra você? Seu marido diz que você tem agido de forma estranha. Falamos com seu chefe, sabemos que tem lidado com uma pressão muito forte no trabalho. Não é disso que se trata. Você saiu da cidade sem avisar ninguém, nem o seu marido, e deixou a sua filha pequena em casa sozinha por três dias. Meu ex-marido. E não foi isso que aconteceu. Eu deixei a Emma com ela! Não! Eu acho que você realmente acredita nisso. Então o quê? Eu sou louca? Eu tô alucinando? O quê? Eu contratei uma babá imaginária, invadi a casa do meu ex e então eu abandonei a minha filha? Bom, pela minha experiência, normalmente a explicação mais simples é a verdadeira. Eu só quero ver a Emma. Por favor. Senhorita Watts, eu sinto muito. Mas quando ela sair do hospital, o serviço de proteção à criança vai assumir a custódia da Emma. Só até resolvermos isso. E então uma dessas duas coisas vai acontecer. Ela vai ficar sob os cuidados do pai ou será entregue ao Estado. Ah, meu Deus! Isso caberá ao juiz decidir. Eu quero ver a minha advogada. E eu quero agora! Não pode se aproximar da sua filha. É uma condição da sua fiança. Entendeu isso, não é? Eu entendi. Como sua advogada, te aconselho a ir direto pra casa e ficar lá. E como sua cliente, eu agradeço pelo conselho. Mas não pretende a seguir, não é? O que você faria? Olha, Deus sabe que eu entendo como deve estar se sentindo. Não, não entende. Você! Senhora Talbot, eu preciso falar. Não tenho nada pra falar com você. Então eu vou ter que insistir. Me desculpe, mas isso é muito importante. Eu já disse pra polícia tudo que eu sei. Eu não acredito nisso. Deve ter visto algo. O que quer dizer? A babá que eu contratei. Morena, de óculos, por volta dos 30. Você deve ter visto ela em algum momento. Chegando, indo embora, alguma coisa. Eu não vi ninguém, senhorita Watts. Eu nem percebi que você tinha saído até a garota começar a chorar. Isso é ridículo. Eu não imaginei ela. Não era alucinação. Caramba, ela é real! O que você quer que eu diga? Se eu não a vi, eu juro que não a vi. Ela envolveu você nisso. O quê? Foi isso? Tudo que eu sei é que você não estava aqui. Eu salvei aquela criança. Sua criança. E essa é a gratidão que eu recebo. Ser ameaçada da minha própria casa. Me desculpa, não foi a minha intenção. Saia da minha casa agora. Saia da minha casa agora, antes que eu chame a polícia. Eu sou muito grata por tudo que fez por ela. Eu juro. Eu gostaria de reportar uma invasão à minha propriedade. O nome dela é Leah Watts. Ela é minha vizinha. Obrigada. Posso te ajudar? Ah, sim. Eu tenho uma reunião com Adam Ridley. Eu sinto muito, mas ele saiu pra jantar com o sócio. Senhorita? Ah, tudo bem. Eu falo com ele outra hora. Eu sei onde eles comem. Eu gostaria de aproveitar nesse momento para reconhecer o trabalho do ouro de um dos nossos emergentes. Ele passou por momentos difíceis nesse último ano e ainda assim conseguiu impressionar a todos nós com sua ética de trabalho e comprometimento com os clientes. Adam, levante-se. E a sua, Adam? Se levante. Leah. Não se preocupe em me apresentar a sua amiguinha. nos conhecemos. Não é mesmo, Valerie? Valerie? Essa é a Cat, minha namorada. Ah, esse é o nome dela agora? Porque quando a contratei há uma semana, ela se chamava Valerie Dobbs. Ah, desculpa. É alguma piada? Ah, do que se trata? Ah, eu peço desculpas a todos. Nós tivemos um incidente envolvendo nossa filha. Um incidente? É assim que você chama? Ela quase morreu por causa dessa vadia mentirosa trapaceira. Ei, precisa se acalmar agora mesmo. Essa moça está descontrolada. Pode ligar para a polícia? Obrigada. Você está com ela nisso? Está tentando conseguir a Emma de volta? Tá, vamos conversar. Não, para. Tire as suas mãos de mim. Lia, eu não sei de onde você tirou isso, mas Cat e eu estamos namorando desde abril. Ela faz limpeza dental, pelo amor de Deus. Lia, limpeza dental. Tudo bem, eu cuido disso. Você cuida disso? Primeiro, ela quase mata nossa filha. Então faz a polícia me levar presa por furto. E agora você vai fazer de conta que não teve nada a ver com isso? Tá legal, já chega. Como você atreve a me acusar de machucar aquela menina? Não fui eu quem a abandonou e foi para o outro lado do país. Você é uma mãe horrível. Você é uma pessoa nojenta e você não merece alguém bom como Adam. Ei, é ela, é ela aqui. Ela me bateu, você viu isso? Tá legal, tá legal. A senhorita vai ter que ver comigo. Vamos lá. Tá tudo bem? Eu tô bem. Espero que pague pelo que fez com a filha doada. Tá legal, moça. Já chega. Coloque as mãos atrás da cabeça. Lia, não! Para aí, para aí! Chefe? Oi. Conheço essa cara, o que houve? Lia Watts. Vencedora do prêmio de mãe do ano, o que ela fez agora? Ah, primeiro uma vizinha chamou a polícia pra ela. E aí uns dez minutos atrás, ela agrediu um policial fardado em Mundo e fugiu do local. Você tá brincando? Não, teve uma confusão dentro do restaurante entre ela, o ex e a nova namorada dele. Tem gente que não sabe a hora de desistir, né? Tá, e o que houve com a vizinha? É, a senhora da casa ao lado afirma que Watts invadiu a casa dela e ameaçou ela. Uau, fica cada vez pior. Eu quero falar com o policial que ela agrediu e eu quero o nome dessa vizinha. Tá legal, é pra já. Tá. Sim. Olá, aqui é a detetive Lia Santos. Como você sabe, estou investigando a sua cliente Lia Watts. É, eu sei quem você é. Como a advogada dela, gostaria que me respondesse umas perguntas extraoficiais não relacionadas às acusações sobre ela. O que quer dizer? Bem, eu gostaria de saber como anda o processo de divórcio dela. Eu não sei se é uma boa ideia. É muito incomum e não é exatamente uma amiga pra minha cliente agora. Escute, eu tô tentando entender os motivos da sua cliente. As coisas estão bem ruins pra ela agora e... Eu só tô tentando manter a mente aberta. Eu não sei. Está ciente de que sua cliente foi acusada de ameaçar uma vizinha hoje à tarde? Do que você tá falando? Aparentemente, ela também agrediu um policial fardado em uma confusão que houve num restaurante. Certo, eu tô ouvindo. O que quer saber? Eu tenho a impressão de que a sua cliente realmente se importa com a filha dela. É claro. Ela adora a Emma aí. Emma, ela adora. Houve disputa pela guarda entre a sua cliente e o pai da garotinha? Não. Surpreendentemente, eles estavam de acordo. Se eles não estavam brigando por causa da filha, por que todo esse rancor entre eles? Brigavam pelos bens e posses. Mas não tinha que ser desse jeito, na minha opinião. E o que quer dizer? Não precisava ser desse jeito. O divórcio se tornou uma questão de orgulho. Ninguém queria admitir que estava errado. E quem estava errado? E quem estava certo? É disso que eu tô falando. Os dois estavam errados. Ao invés de tentarem conversar, foram pra justiça. Olha, detetive, eu acho que eu já falei demais. Eu tenho que encerrar essa conversa aí, ligar pra minha cliente pra falar sobre o que houve hoje à tarde. Bem, se falar com ela, peça pra que ela se entregue imediatamente, por favor. Eu vou tentar. Eu já sei o que você vai dizer. Agrediu um policial. Ficou louca? Ah, é isso. Escuta, eu achei ela. Do que tá falando? A babá infernal. Ela é a nova namorada do meu ex-marido. Acabou de jogar o seu acordo de fiança no lixo. Um mandato de prisão estará pronto daqui a pouco. Eu sei. Me escuta. Vem pra cá agora. E talvez eu consiga salvar alguma coisa. Ainda não. Preciso de provas. Provas de quê? Eles estão juntos nisso. Olha, você é a minha advogada, não é? Você tem que me cobrir. E aí? E aí? Tchau, tchau. É tão bom estar em casa. Pode acender as luzes? Claro. Me desculpa por hoje. Eu não devia ter reagido daquele jeito. É que aquela mulher, minha, nossa... Ela está certa sobre uma coisa. Eu a conheço. Ou pelo menos achava que conhecia. Aquela cena no restaurante foi um absurdo. Não deixe ela mexer com a sua cabeça. Não é tão simples. Fomos casados por três anos. Ela é a mãe da minha filha. Tá, mas olha pra mim. Estamos juntos há seis meses. E já te dei razão pra duvidar de mim? Não. E alguma vez eu menti pra você sobre alguma coisa? Já menti pra você sobre qualquer coisa? Não. Olha, eu sei que você quer encontrar algum tipo de explicação pra isso. Só que não tem. Ela abandonou a Emma. Ela roubou você. Não tem desculpa pra isso. Talvez seja hora de começar a focar no seu futuro com a Emma, comigo. Ai, caramba, Emma. Essa história da Lia me deixou tão perturbada que eu não tô pensando direito. Precisamos ir pro hospital. Não, amor. Já é tarde. Ela tá dormindo. Tá legal? Então vem e senta. O médico disse que vai avisar qualquer coisa. Vem cá. Eu me sinto tão inútil. Isso não é sua culpa. Eu já vi você com a Emma milhares de vezes. E você, Adam. É um pai incrível. Acha que eu estaria aqui se fosse o contrário? Não. Não. Então vamos tirar um tempo pra gente. Prometo que vamos amanhã bem cedo. Obrigado. Por tudo. Que tal a gente ir deitar e se distrair um pouco? Não. 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 Ele não trocou a senha Isso O que foi isso? O que foi o quê? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi o quê? O que foi o quê? O que foi o quê? O que foi? O que foi o quê? 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 O que foi? O que foi o quê? O que foi? 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 O que foi o quê? O que foi? O que foi? Aqui está. Obrigada. Você tem um montão de caixas. Sabe, você pode reciclar essas caixas do Ano para a Caridade. Informações do nosso site. Certo. Valeu pela dica. Vou me lembrar disso. Tenha um bom dia. Você também. Tchau. Tchau. Nada disso faz sentido para mim. Ela sempre me pareceu ser uma pessoa tão boa. Senhora Talbot, existe alguma chance de que tenha visto mais alguém dentro ou fora da casa dela nos últimos dias? Não uma morena, uma loira. Eu acho que não. Por quê? Depois de falar com você, ontem a senhora Watts teve uma briga com o ex-marido dela, Adam. E esta mulher. Conhece ela? Não. Quem é? Kathy Reynolds. É a nova namorada do Adam. Eu sabia. Sabia o quê? Essa tal de Kathy roubou o marido dela. Agora achou seu motivo. E ela deve ter inventado essa história de babá para tentar incriminá-la. A senhora seria uma boa investigadora. É que eu assisto muitos problemas de detetive. Meu marido, que Deus o tenha, ele costumava dizer que eu acertava quem era o assassino nos primeiros cinco minutos. Obrigada pelo seu tempo. E se a senhora se lembrar de qualquer coisa que possa ser relevante, ligue para mim, por favor. Fico feliz que a menininha esteja segura. Acho que todos estamos. Quer vim dar? Sim. E quem é você? Eu trabalho para a companhia de seguro dos seus pais. Então tá. E como entrou aqui? Você abriu a porta. Eu sei o que você fez para eles. Podemos conversar? Sim. Claro. É por aqui. Uau. Parece que eu vim para o lugar certo. Então você trabalha para a companhia de seguros. Isso mesmo. Você parece muito familiar. Andou me seguindo, algo do tipo? Estive nos noticiários. É isso? Você é aquela mãe que abandonou a própria filha. E você é aquele cara que ajudou a empresa dos pais a se livrar de uma multa de 600 mil. Eu não sei do que está falando. Eu acho que sabe. Eu preciso de informações sobre uma pessoa e eu não posso usar os métodos convencionais. Escuta, moça. Eu conserto o bug, está legal? Eu não sou hacker. Não seja modesta. Falsificar um documento daquele envolve hackear muitos bancos de dados e uma boa dose de nerdice. Enganou todo mundo naquele escritório. Quase me enganou. Bem, agradeço. Olha, sem querer ofender, mas você é uma foragida. Tem muita gente te caçando lá fora e eu não vou me envolver numa coisa dessa. Não que o Tommy Lee Jones venha derrubar a minha porta. Acorda, Kevin. É exatamente isso que vai acontecer quando eu contar à polícia tudo o que eu sei. Você está blefando. Não tem como provar nada disso. Aposto que você nem trabalha mais para a companhia de seguros. Com certeza foi demitida. Mesmo que tenha sido. Os arquivos ainda estão lá. Todo o trabalho que eu fiz durante o último mês. Ligando os pontos. Uma ligação. E tudo vai parar no departamento de fraudes da polícia. Agora, eu não quero arruinar sua vida ou a vida dos seus pais, mas... Alguém está tentando arruinar a minha. E se é isso que eu preciso para defender a minha filha, eu não vou hesitar nem por um segundo. Acredita em mim agora? Tá legal. Quem é essa pessoa? Ela se chama Kat Reynolds. E eu quero que descubra tudo o que puder sobre ela. Aqui está. Essa é a foto dela. Olha só. Vão ver quem está hoje. Ei, o papai tá aqui agora. Vai ficar tudo bem. Ah, ela tá tão linda. Mamãe? Ah, não, querida. A mamãe não tá aqui agora. Oi, Emma. Você se lembra de mim? Sua amiga do seu pai é a Kate. Eu vou ser sua nova mamãe. Não, não, não. Querida, querida. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Papai, eu senti sua falta. Como pode ser tão adorável. Tchau. Eu não sei o que aconteceu. Tudo bem. Não foi sua culpa. Ei, cadê seu crachá? Sabe que tem que usar o tempo todo, né? Ah, é. Eu devo ter deixado lá, não. Aliás, eu nunca te vi aqui. Qual é o seu nome mesmo? Ah, desculpa. Eu tenho que terminar o meu turno. Não, espera aí. Vem cá. Oi, chama a segurança, por favor. Ei, ei. Espera aí. Tira essa máscara. Tira a sua máscara. Leo Watts, você está presa por agredir um policial. Vire-se. Mãos atrás da cabeça. Você sabe usar uma dessas? O quão difícil pode ser. Você coloca o dedo no gatilho e bang, não é? Isso mesmo. Mas eu sugiro que tire o dedo do gatilho enquanto não estiver pronta pra atirar. Estamos num hospital. Não queremos nenhuma bala perdida voando aqui, não é? Anda. Abaixe suas mãos e haja normalmente. Qual é o seu? Você tem três palpites. Entra. Agora falando sério, você tem que parar isso antes que vá longe demais. Ela foi longe demais quando machucou a minha filha. Agora dirije. Quer que eu vá direto pra penitenciária ou eu devo fazer uma paradinha na delegacia primeiro? Achei que tivesse dito que ia falar sério. Desculpa, é que eu me torno sarcástica quando estou sob estresse. Eles não te ensinam a entreter os sequestradores? É isso que você é agora? Uma sequestradora? Agora está falando como a terapia. Eu vou ser o que você quiser se isso ajudar a tirar a gente dessa situação logo. Tudo que eu preciso é que você me escute. Tá legal, aquela babá sobre quem eu te falei, ela é real. E ela é a nova namorada do meu ex-marido. Katie Reynolds? Sim. Você falou com ela? Ainda não. Era um dos motivos de eu estar no hospital. Você não é a primeira esposa rejeitada a acusar a amante mais jovem do marido de tentar destruí-la. Esposa rejeitada? Você precisa mesmo praticar sua técnica de negociador. Só tenta ver isso na minha perspectiva, tá? O que mais faz sentido? Uma mulher ter todo o trabalho de assumir uma identidade falsa pra fazer com que a ex do namorado a contrate como babá? Ou você ter sofrido um colapso mental como resultado de trabalho excessivo e estresse, ter abandonado a sua filha e depois tentar criar uma justificativa pra isso? Você não vê? Eles estão nisso juntos. Ela e eu, Adam. Ela me fez parecer uma mãe terrível e aí ela fica com a guarda. Tá, essa é uma ótima história. Mas a não ser que me dê algo que eu possa levar pro tribunal, é só palavra contra deles. Cadê suas evidências? Você é detetive. Faça o seu trabalho e as encontre. Me ajuda a ajudar você. Me entrega a arma. Vamos procurar o Adam e a Cat e tirar essa história limpo. Boa tentativa. Mas é como você disse. É a palavra deles contra a minha. E não se incomode em bancar a policial buscando justiça. Eu sei que você não se importa comigo ou com esse caso. Eu aposto que você tem uma pilha de casos na sua mesa iguaizinhos a esse e que você quer encerrar o mais rápido que você puder. E se eu me render, isso quer dizer que você encerrou mais um. Vai pro próximo, eu vou pra cadeia e só Deus sabe o que vai acontecer com a Emma. Você tá errada. Eu me importo com você e com a sua filha. Então me prova isso. Abaixa a arma. Tá legal, Lia? Eu vou parar o carro. Tá bom? Você tem que abaixar essa arma. A gente não pode continuar se não confiar em mim. Tá legal? Tudo bem com você? Bia, é a sua última chance. Dá licença. Dá licença. Isso não acabou. Detetive. Sr. Ridley, eu quero fazer umas perguntas. Querido. Oi. O que tá acontecendo? Você é Katie Reynolds? Sim, sou eu. Ótimo. Assim eu não vou ter que fazer duas viagens. Imagino que seja sobre o que aconteceu no restaurante. Isso mesmo. É uma boa hora? Bom, eu tô trabalhando de casa hoje, mas acho que posso fazer um intervalo. Por favor, em que pudermos ajudar. Obrigada. Pode entrar. Além do óbvio, não. E esse óbvio seria o fato de você ser a outra? Ser a outra? Isso é quase tão ruim quanto ser chamada de senhora. A Lia com raiva de mim por sair com alguém. Nós nos conhecemos depois que ela e eu já estávamos separados. Mas foi antes do divórcio? Bem, sim, mas... Essa não é a Lia que eu conheço. Ela não seria tão vingativa. Tem certeza? Ela resistiu à prisão duas vezes. Duas? Eu fui ao hospital esta manhã porque queria falar com você e a Emma, ela estava lá, disfarçada de enfermeira. Ela apontou uma arma pra mim. Ela fez o quê? Ai, meu Deus! Se ela é capaz disso, é capaz de qualquer coisa. E se ela entrar no quarto da Emma? Ah, não se preocupe. Coloquei uma vigilância de 24 horas no quarto da Emma. Ninguém entra sem autorização. Isso não tá acontecendo. Tá tudo bem. Eu tô aqui com você. Vamos enfrentar isso juntos. Bom, enfim, eu preciso explorar outros cenários possíveis. Eu sei que vocês vão entender. Com certeza. Não temos nada a esconder. Ótimo. Eu tenho algumas perguntas pra você, senhorita Reynolds. Nossa, ainda bem que eu tô com advogado. Onde foi que você nasceu? Ah, Harrison Ford, Michigan. Uma cidadezinha perto de Detroit. Tem família? Não. Fui entregue a adoção. Um produto do sistema. Sinto muito por isso. Por favor, não sinta. Me ajudou a entender o que as crianças se tornam quando elas não têm apoio nenhum. Como descreveria o seu relacionamento com a Emma? Bem, você sabe, eu não passei tanto tempo com ela ainda. Mas ela te conhece. Claro. Eu sou louca por ela. Digo, pergunta pro Adam. Às vezes ele tem que me arrancar do lado dela. E eu sei que quando isso acabar, nós seremos uma família unida. Então você tá aqui pra ficar. Com certeza. Nós dois estamos, não é? Hã? Nós dois estamos, não é? Ah, é claro. Com certeza. Eu acabei de me lembrar, tem uma coisa no trabalho que eu preciso resolver. Isso ainda vai demorar muito, não? Ah, não. Acho que isso é o suficiente por enquanto. Se precisar de mais alguma coisa, eu ligo. Ótimo. Eu te levo até a porta. Só pra lembrar, eu vou precisar falar com a Emma quando ela estiver pronta. Legal. Eu gostaria de estar presente. Claro. Todos gostaríamos que isso fosse o menos doloroso possível pra ela. Tenham um bom dia. Obrigada por me receberem. Não foi nada. Desde quando você veio dar a adoção? Do que você tá falando? Do que eu tô falando? Você acabou de falar pra ela que não tem família. Por que eu não tenho família? Quase me enganou. E quanto ao tio Harry, você fala dele toda hora? Querido, eu chamo os meus pais adotivos de tio, ou tia, ou vovó. Eu não te falei sobre isso? Deve ter deixado passar. Tá legal. Me desculpa. Olha, isso não é nada demais. Não é nada demais? Tá me pedindo pra confiar em você quando se trata da Lia e da Emma. Como eu posso fazer isso se não está me dizendo a verdade sobre qualquer outra coisa? Tá me perguntando se eu tive algo a ver com isso? Me diga que você não tem nada a ver com isso. Me diga que minha ex-mulher é louca e você não tá mentindo pra mim. Não tenho o direito de falar assim comigo. Ai, Deus. Querida, me desculpa. Tinha uma policial na minha casa me fazendo perguntas e eu só... Eu tô só assustado. É só isso. Não. Não vai se safar dessa tão fácil. Eu tive do seu lado e do da Emma desde o começo. Agora mostra que tá comigo. Eu tô. Eu juro que eu tô. Vem cá. Um vanila latte extra quente com leite de amêndoas. Tava precisando. Você disse que achou alguma coisa? Sim. Cat Reynolds. Sua Cat Reynolds, ela é falsa. E o que isso quer dizer? Bem, eu verifiquei o número de seguro social dela. Tudo parece estar certo, mas quando eu busquei o código fonte, eu achei isso. Os arquivos dela estão comprometidos. Bem, como você sabe? Bom, toda vez que uma informação é inserida ou deletada, isso deixa um restígio. As informações dela foram alteradas três anos atrás. Tá vendo aqui a marca? Dá pra ver que foi alterado? Não. Mas posso dizer que não foi feito legalmente. Como sabe disso? Porque quem fez isso usou a porta dos fundos. Então, ou ela mesma hackeou o sistema, ou ela pagou alguém como eu pra hackear. Então, tá me dizendo que ela roubou a identidade de alguém? Esse seria meu palpite. Tá legal. Talvez eles me escutem agora. Eles? Bem, eu preciso que salve tudo isso no pendrive e nós levamos pra polícia. Segura aí, xerife. Eu infringi muitas leis pra conseguir isso. A polícia não pode saber que eu tô nessa história. Você não entende. Ela tá tentando roubar a minha filha de mim. Eu tenho que provar que ela tá enganando todo mundo. É você que não tá entendendo. Se alguém descobrir como conseguiu essas informações, eu vou pra cadeia. Isso não é parte do acordo. Tá legal. Eu falo que eu fiz isso sozinha. Acha que vão acreditar nisso? Dá pra tomar cuidado. Eu estive fugindo da polícia pelas últimas 24 horas. Eu até fiz uma refém. E acredite quando eu digo que eu não tenho nada a perder. Agora, se não me der o que eu preciso, eu juro que eu vou pôr fogo nesse lugar com o seu traseiro hipster bebedor de látio dentro dele. Talvez tenha uma coisa que eu possa tentar. Eu tô ouvindo. O que é isso? É um programa que a inteligência chinesa usa pra encontrar descendentes. Se encontra de tudo, se procurar no lugar certo. Tudo bem, nós já sabemos quem é ela, certo? Bom, com um software de reconhecimento facial, acesso ao banco de dados da DMV, talvez possamos descobrir quem ela é realmente. O que tá acontecendo? Bom, se encontrar algum correspondente, o programa vai nos dizer. Isso pode demorar um pouco. Eu espero. Meu medo é que dissesse isso. Essa não é exatamente minha especialidade. De quanto tempo estamos falando aqui? Difícil dizer. Num caso como esse, provavelmente um mês ou mais. Então a gente enviou o caso e torce pro juiz ser simpático? Você sabe como é. Legal, vamos em frente. Vou começar com a papelada imediatamente. Valeu, Dave. Eu agradeço de verdade. Quem era? Ah, um amigo do escritório. Às vezes os advogados precisam de um conselho. Conselho no quê? É pedido de custódia única. Sério? Vai mesmo fazer isso? Nas atuais circunstâncias, não sei o que posso dizer. Vamos comemorar. Há um longo caminho pela frente, nem quero me precipitar. Temos que comemorar. Você ainda está comigo, né? É claro que eu estou. Então prova. Eu acho que é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Você vai ter que fazer melhor do que isso. Do que está falando? Sabe do que eu estou falando? Eu acho que não sei. Não está na hora de tornarmos isso oficial? Oficial? Espera aí, do que está falando? A Emma precisa de uma manhada. E quanto mais tempo você esperar, mais confusa ela fica. Qual é o problema? Nada. Eu só acho que precisamos ir com um pouco mais de calma. Ir com calma? Eu não estou dizendo não. Eu só acho que a gente precisa repensar essa ideia, sabe? Repensar essa ideia. Nossa, sabe fazer uma mulher se sentir especial. O que eu achava que eu ia dizer? Me pegou de surpresa. Peguei de surpresa? Eu te pedi em casamento, Ada. Cat, não fica assim. Assim como? Eu não sei de onde está vindo isso, mas eu acho que está exagerando, não é? Eu te amo, Ada. Quero que nós sejamos uma família e se isso não é o suficiente, então eu... Talvez não devêssemos ficar juntos. Nada. Cat, espera. Não. Não. Cat, dá para esperar um minuto? Primeiro, você me acusa de mentir. E depois, entre em pânico só porque eu sugeri que talvez eu queira me casar? Isso não é justo e você sabe. Não me trate como uma idiota. Isso não é por causa do seu medo de compromisso. Você nem mesmo me ama, né? Depois de tudo que eu fiz por você e pela Emma... É assim que você vai deixar as coisas? Você me usa como um pedaço de carne e então me joga fora? Dá para a gente conversar um pouco sobre isso. Chega de conversa. Ei, achamos algo. Apareceu uma correspondente? É o que parece. Lisa Moore, Alabama. É ela. Ela tem uma ficha longa. Ai, meu Deus. Ela tinha uma filha. Que morreu de ferimentos internos múltiplos. Jesus. O que aconteceu depois disso? Ela foi sentenciada a um hospital psiquiátrico. Qual? Aqui não diz. Arquivo é confidencial. Bem, isso não é problema para você. Bom, é sim. Mas talvez tenha outro jeito. O psiquiatra que cuidou dela. Esperto. Eu tenho meus momentos. Bingo! Ele é em deserce. E tem uma opção de contato instantâneo para pacientes. Liga. Lisa? Doutor Tucker? Isso mesmo. Quem é você? Cadê a Lisa? Desculpe pelo engano, senhor. Mas a Lisa não está aqui. Eu não tenho tempo para brincadeiras, mocinha. Não, não é brincadeira. Meu nome é Leah Watts. E eu estou falando de Seattle. Seattle? Sim. Você foi o psiquiatra que a justiça determinou para ela, certo? Isso mesmo. E está me dizendo que encontrou ela? Achamos que sim. Mas queremos que dê uma olhada nessa foto. Deve estar chegando aí agora. Ah, Deus do céu. Sim, é ela. Quando foi tirada? Dois dias atrás. Ela está aí agora, em Seattle? Sim. Me escuta. Você tem que alertar as autoridades agora mesmo. O quão perigosa ela é. Espancou a própria filha até a morte. E nunca assumiu a responsabilidade. No começo, eu achava que ela tinha transtorno de personalidade limítrofe. Mas, eventualmente, eu descobri que ela é uma psicopata com tendências nascerzistas. Então, por que deixaram ela aí? Não deixaram. Assim que terminei meu relatório, ela pulou a cerca da clínica psiquiátrica e desapareceu. Ninguém a viu desde então. Ela foi a minha babá. Oh, meu Deus. E seus filhos? Como... Não, a minha filha está segura. Até o momento. Eu não sei se isso vai servir de consolo, mas deixou sua filha sozinha com aquela mulher e ela ainda está viva. Considere-se muito, muito sortuda mesmo. Doutor, mais uma coisa. Lisa colocou as garras no meu ex-marido, o pai da garota, e eu os acusei de tentarem roubá-la. Você acha que é possível que ele não saiba? Quer dizer, acha que eu estava errada em pensar que ele... A Lisa Moore, que eu conheço, não conspira. Ela manipula. Quando ela consegue o que quer de alguém, ela o destrói. Se seu marido está romanticamente envolvido com ela, então é muito improvável que ele esteja ciente de sua psicose. Existe uma boa chance dele ser tão vítima dela quanto você. Obrigada, doutor. Você ligou para o Adam. Por favor, deixe uma mensagem e eu te retorno assim que puder. Adam, sou eu. Olha, se estiver ouvindo, não deixe a Cat chegar perto da Emma. O verdadeiro nome dela é Lisa Moore, e ela é um assassino foragido do Alabama. Tem que ligar para o hospital e avisá-los para não deixarem ela entrar. Me liga de volta. Me dá sua chave. Como é que é? A chave do seu carro agora. Ah, está ali na porta. Ei, você não vai falar sobre mim para a polícia, não é? Ei, Leah. Esqueceu a porta. Dave. Oi, é o Adam. Escuta, desculpa te pedir isso, mas eu preciso de um favor. Nós ainda temos aquele PI à disposição? Ótimo. É, eu preciso que ele verifique uma coisa para mim. É sobre a Cat. Vou te ligar depois. É melhor ficar longe de mim. Você ouviu minha mensagem? Não. Olha, eu realmente entendo que você não queria falar comigo. Tá legal, eu disse coisas horríveis e eu estava errada e eu sei disso agora. Mas você precisa ouvir o que eu tenho para dizer. Deixa eu adivinhar. É sobre a Cat? O nome dela não é Cat. É Lisa Moore. E ela não é uma órfã do Michigan. Ela é um assassino de crianças que fugiu do hospício no Alabama. Você não vai falar nada? Pensei que estivesse convencida que eu ia te incriminar. Eu estava com raiva. Eu estava sozinha e ninguém queria me ouvir. O que teria pensado se estivesse no meu lugar? Eu teria pensado que queria tomar a Emma. Madame, eu falei com o psiquiatra dela. E ele disse que ela é uma psicopata altamente manipuladora. Onde ela está agora? Eu não sei. Tivemos uma briga e ela saiu correndo. Ela te disse alguma coisa, não disse? Algo que fez você suspeitar? Ela mentiu. E quando a confrontei, ela não aceitou. Adam, ela está atrás da Emma. Tá legal, tem que confiar em mim. Pode fazer isso. Entra no carro. Então ela é mesmo insana, é o que está me dizendo? Ela matou a própria filha. E agora está atrás da nossa filha. Ela me pediu em casamento. É mesmo? E pegou desprevenido. Eu disse para ela que iria pensar. E como ela reagiu? Ficou furiosa. Me acusou de nunca tê-la amado. Por isso ela foi embora. Ah, faz sentido. Tudo o que ela queria era se aproximar da Emma. Me substituir para ter uma filha de novo. Então esse tempo todo eu fui só o meio para um fim? Bem, ela pensou que poderia ficar com tudo. Mas na verdade, o que ela queria era a Emma. Acha que ela vai mesmo sequestrá-la? Temos que contar com isso. Ela nunca vai conseguir. Santos colocou um guarda no quarto da Emma. Adam, ela me convenceu a contratá-la como babá e teve você na palma das mãos pelos últimos seis meses. O quão difícil acha que seria ela enganar algum policial? Oi, é a Kathy. Você sabe o que fazer. Kathy, sou eu. Me desculpa, você estava certa sobre tudo. Eu fiz besteira. Vamos conversar sobre isso, tá legal? Me liga. Ela não vai te ouvir. Olha, nós precisamos ir para o hospital agora. Departamento de Polícia, Lea Waits. Oi. Oi, eu sou Jennifer Corvos, Serviços Sociais. Eu estou aqui para a Emma Riddle. Ah, sem problemas, pode entrar. Na verdade, vou precisar de uma ajudinha, se não se importar. Sim, é claro. Obrigada. Ela não é uma graça? Ela é muito linda. O que está fazendo? Ah, é para ter privacidade. Santos? Detetive, aqui é Adam Ridley. O que eu posso fazer pelo senhor? É sobre a minha namorada, a Kathy Reynolds. O que tem ela? Eu acredito que ela esteve mentindo para mim. Sobre o quê? Sobre tudo. Seu verdadeiro nome, o que aconteceu com a Emma. Sobre o roubo. Tá bom, e que motivo seria esse? Detetive, a Lea encontrou evidências. Eu acho que você precisa ouvi-la. A Lea é detetive agora? Detetive, o nome verdadeiro da Kathy é Lisa Moore. Ela é uma psicopata diagnosticada e está atrás da Emma. Você tem que avisar o pessoal do hospital agora mesmo. Uma coisa de cada vez. Lea, você tem que se entregar. Você não está entendendo? Não, você não está me entendendo. Adam, o que quer que sua namorada tenha feito ou deixado de fazer, sua isa é uma foragida da polícia. E nada acontece até ela estar sob nossa custódia. Você entendeu? É, eu entendo. Essa conversa não ia levar a nada mesmo. Central aqui é Santos. Quero um lockdown na ala pediátrica do Hospital Geral. Ninguém entra e ninguém sai. Eu repito, ninguém. E coloque uma equipe tática em posição para uma possível situação de refém, ETA-15. Entendido, detetive. Estou aqui, chefe. Ei, rápido. Procure por Lisa Moore. Agora mesmo. Está legal. Achei Lisa Moore. Convicta de negligência criminosa. A filha dela morreu de causas suspeitas. Setenciada ao hospital psiquiátrico. O quê? O que foi? Ela escapou da custódia há quatro anos. Nunca foi capturada. Tá, eu solicitei um lockdown no hospital geral. Lisa Moore pode estar lá junto com o Leah Watts. Envie reforços. Eu tenho que confessar uma coisa. Eu esqueci o aniversário da Emma. Eu sabia que tinha algo estranho. E eu também te devo desculpas, Adam. Pelo quê? Por acreditar que você seria capaz de machucar a nossa filha. Desculpas aceitas. Não falta muito, querida. Logo estaremos juntas. Eu prometo. Policial? O que está acontecendo? Alarme de incêndio. É ela. Só pode ser. Ei! É ela no carrinho! Aquela não é uma mulher da TV que tentou matar a filha? Suspeita a Leah Watts avistada da entrada principal. Senhorita, coloque as mãos pra cima agora mesmo! Aquela mulher pegou a minha filha. Vai deixar ela fugir! Vai colocar as mãos pro alto! Pega ela. Eu cuido disso. Adam. Vai! Se desculpa! Graças a Deus. Pega ela. Aonde você vai? Garante que isso não aconteça com mais ninguém. Se afaste do carrinho! Ela é minha filha! Senhor Ridley! O que aconteceu aqui? Alguém acionou o alarme de incêndio antes que pudéssemos fechar o hospital. Eu avistei Leah Watts e tentei dar ordem de prisão. Mas o marido dela me agrediu. Ele ia deixar a Lisa fugir com a Emma. Quer dizer a Lisa Moore? É, era ela o tempo todo. Ela acionou o alarme pra poder fugir do prédio com a Emma. Desculpe, detetive. Uma mulher de cabelo escuro a levou. A altura média, por volta dos trinta. Disse que era do serviço social. Acredita na gente? Tá, pra que lado ela foi? Por ali. Ok, vocês três, deixem ele e venham comigo. Desgraçada! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Paradas! As tuas! Eu só tava tentando ajudar a garota. Não dê ouvido a ela! Ela é uma louca! Sai de cima dela! Acho que eu quebrei a perna. Fica parada! Fica aí! Você tá bem? Agora eu tô. Tô feliz que acabou. Li, eu sinto muito. Tô feliz que acabou. Central, suspeita em fuga, atingida com tiro nas costas. Eu chequei o pulso. É melhor enviar a equipe médica. Você pode colocar de volta? Uh, eu gostei disso. Olha quem chegou, querida, é o papai. Como vai, minha garotinha? Ela perguntou de você o dia todo. Ah, é? Falou pra ela que eu tava trabalhando? Eu disse que você tava ajudando a mamãe. É. Tava derrubando as acusações contra a mamãe. Valeu, doutor Tucker. É. Ele parece ter achado que nós tivemos muita sorte. Acho que ele tá certo. Ela teria me matado ou qualquer um que entrasse no caminho. É. Bom, é assustador pensar que se não tivesse feito o que fez, ninguém teria descoberto a verdade. Acho que você teria percebido alguma hora. Alguma hora? Quem sabe? As coisas poderiam ter sido diferentes. Ela poderia ter se entediado de você. Pegou a Emma, saiu em busca de uma grama mais verde. Tá falando por experiência? Na verdade, eu acho que eu tô começando a me lembrar porque eu me interessei por você. É. Eu também. Aqui. Minha tentativa de fazer canapé. Certo. Tá uma delícia. É. Vou seguir na advocacia. É uma boa ideia. Então... O que vai fazer mais tarde? Mais tarde? Você diz essa noite? Não me planejei, sabe? Bom, eu vou deixar você dar uma olhada na sua agenda, mas se você estiver livre, talvez possa vir jantar com a gente. Eu acho que posso dar um jeito. Agora vamos tomar um sorvete. Eu acho que não me parece. Eu acho que não, né? Eu acho que não meаюсь. Eu acho que não é que eu fiz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto